Olá Uberaba, olá Brasil, você que acompanha o nosso programa, muito obrigado pela sua audiência. E você também do exterior que acompanha o nosso programa, muito obrigado pela sua audiência. Olha, se você não fez ainda uma visita ao site Medina Jazad, é hora de você fazer uma visita. Em nosso site você encontra centenas de produtos, inclusive produtos à mostra grátis. Você faz o pedido, só paga o frete e recebe o produto do conforto da sua casa em qualquer parte do Brasil. Através dos correios ou de uma transportadora. Eu disse site Medina Jazad. Você está esperando o quê? Faça uma visita agora em nosso site. Escolhe o seu produto e recebe o produto na sua casa. Vamos falar de Uberaba. Muito obrigado à audiência de Uberaba, Minas Gerais. Casal tem uma briga violenta. É isto mesmo. Um casal em Uberaba teve uma convivência, um relacionamento. E agora estão aí em atividade de separação. Correto. Vamos separar aí. Só que a mulher, ela resolveu cobrar uma dívida do ex-companheiro. Ele deixou a mulher a ver navios. Não pagou a dívida para a mulher. A mulher disse assim. Vou cobrá-lo. Está muito folgado. Cadê a minha grana? E ela fez uma visita ontem à residência do ex-companheiro. Tudo aconteceu na rua Maura Carvalho Pedro, residencial Isabel do Nascimento, em Uberaba. Ela foi até a residência do ex-companheiro para cobrar a dívida. Ele disse para ela. Não vou pagar. Por que eu vou pagar uma dívida para você? Ela resolveu fazer um quebra-quebra na residência do ex-companheiro. Ele não gostou muito da atitude dela e resolveu agredi-la. Resolveu sair na pancadaria com a mulher. Resultado. Ela apanhou. A polícia chegou ao local e fez a prisão dos dois. E os dois conduzindo à delegacia de polícia de plantão, em Uberaba. Situação. Ela teve a convivência aí com o cidadão. Estão aí em atividade de separação conjugal. E ele devendo uma gaita para ela, um dinheiro para ela, ela resolveu falar. Preciso cobrá-lo. Ele está muito tranquilo. Cadê a minha grana? Fez a visita para ele e ele disse. Não vou pagá-la. Ela resolveu fazer uma sessão de quebra-quebra na residência do ex-companheiro. Moral da história. Moral da história. Deu polícia militar. Moral da história. Deu prisão. Moral da história. Deu delegacia de polícia. Tudo rolou em Uberaba, o babaco. Eu sou o jornalista Medina Jazad e este é o programa Medina Jazad. Ainda em Uberaba, a guarda municipal recebeu uma denúncia que... Um estabelecimento, o proprietário e funcionário estavam trabalhando sem a devida máscara de proteção contra a Covid-19. Aí a guarda pensou, por que fiscalizá-los? Por que não fiscalizá-los? Oh, oh. E pra lá arrumou a guarda municipal. Chegando ao estabelecimento em Uberaba, a guarda realmente constatou que... Proprietário do estabelecimento e o funcionário estavam... Sem a devida proteção, a máscara. Aí que entra o detalhe. A guarda municipal atirou no que viu e acertou no que não viu. Ao checar ali a documentação, né, dos infratores, estavam trabalhando no estabelecimento sem a devida proteção, a máscara de segurança facial. Aí a guarda disse, cadê os documentos? Agora você já imagina o proprietário de um estabelecimento, ele próprio, no estabelecimento, com o funcionário, fazendo o atendimento sem a máscara. Você imagina os clientes que já não gostam de máscara, né? Esses imbecis aí que não gostam de se proteger. Esses idiotas. E aí a guarda disse, cadê o documento? Aí o funcionário apresentou os documentos. Aí que eu entro com a história. A guarda atirou no que viu e acertou no que não viu. Quando a guarda percebeu dois mandados de prisões contra o funcionário. Mas por quê? Esse babado todo que ele tá sendo procurado pela justiça. Ele estava cumprindo o PIN em regime semiaberto. Aquele negócio que dorme na cadeia e durante o dia faz um passeio pelas ruas pra ver como é que está a movimentação. Só que ele estava saindo durante o dia pra cometer roubos e assaltos na cidade. E nessa época, a polícia fez o flagrante nele. Uai, mas você está em regime semiaberto? Está assaltando? Muito bem. Aí na época ele acabou preso por assalto na cidade e por corrupção de menores. Até imagina os menores. Sabe aqueles bandidinhos que estavam o acompanhando em assaltos e tudo mais, né? Até imagina o que aconteceu. Se ele acabou preso por assaltos, estava já cumprindo pena em regime aberto por crime de assalto. Saiu durante o dia. Vamos cometer de novo. E foi assaltar. Aí acabou preso novamente por assalto e por corrupção de menores. Até imagina, sabe aqueles bandidinhos que estavam o acompanhando nos assaltos? É isso aí. Moral da história. Ele acabou preso em flagrante novamente. É. E agora vai prestar aí os esclarecimentos ao juiz. Por que que estava sem a máscara e por que que estava foragido da justiça, né? Ei, menino mau. Ei, menino mau, né? Que barbaridade. O cara sai durante... É o que eu falo, gente. O cara que é bandido não tem recuperação, não. O cara estava em regime semiaberto, né? Dormindo na cadeia e durante o dia saindo para trabalhar. Claro que ele estava trabalhando. Estava assaltando de novo. É. Assaltando outra vez. Então eu digo, bandido que é bandido não tem recuperação. Traficante que é traficante não tem recuperação. Olha, este é o programa Medina Jazade. Eu sou jornalista Medina Jazade. Muito obrigado você que acompanha o nosso programa. Você que não fez ainda, é hora de você fazer uma visita ao site Medina Jazade, que é o www.medinajazade.com Em nosso site você encontra centenas de produtos. É hora de você comprar em nosso site. Pode comprar que você vai receber o produto da sua casa em qualquer parte do Brasil. Através dos correios ou de uma transportadora. Eu disse site Medina Jazade. Neste você pode confiar. É coisa nossa. A Polícia Federal, a PF, está cumprindo vários mandados de prisões. Na Bahia. Isso acontece hoje, portanto. Nesta manhã, a operação na Bahia. A operação, deflagrada pela PF na Bahia, mira, portanto, ao tráfico de droga internacional. É o que eu digo sempre. A polícia corre atrás. A polícia faz as prisões. A polícia faz aí o flagrante. Vai para a justiça. Aí a justiça, a lei diz que tem que colocá-los em liberdade. Se nesse país, o usuário, eu digo usuário entre aspas, porque a polícia quando aborda um cara aí, um traficante, ele está barrotado de entorpecentes na rua. Aí ele fala para o policial. Ô, senhor policial, eu sou usuário, eu não sou traficante, eu sou mero usuário. Aí o que que é? Ele é enquadrado muitas das vezes como usuário. Aí ele tem que ser colocado em liberdade, porque para o usuário não dá nada. Se a polícia faz a prisão numa biqueira, num ponto de drogas, do traficante e o usuário que está comprando, o usuário vai simplesmente como testemunha que comprou a droga do traficante. Então, se nesse país, ser usuário de entorpecentes não é crime, então que libere de uma vez essa porcaria desta droga. Libera a cocaína, libera a maconha, libera o crack, libera a merda, libera tudo, está tudo liberado então. Só está aí para fazer, para sujar papéis, né? Leva o cara lá. Não, eu sou usuário. É colocado em liberdade. Então não tem jeito nesse país. Vamos falar um pouquinho da fronteira Pontaporã. Mato Grosso do Sul divisa o Paraguai. A polícia fez uma baita de uma operação e a apreensão de maconha. A polícia em Pontaporã fez a apreensão de 9,5 toneladas de maconha da melhor qualidade. A droga estava escondida em uma área de lazer, né? Lá você poderia tomar a sua cervejinha, curtir ali um lazer, né? A fachada era simplesmente para o tráfico de drogas. Isso em Pontaporã. A apreensão feita ontem. Aí entra a história. Ninguém acabou preso. Ninguém fora preso ontem. 9,5 toneladas de maconha. Segundo as informações da polícia, a droga é da melhor qualidade. A melhor qualidade. Pontaporã fica a 326 quilômetros da capital, que é Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pontaporã, para você que não sabe, é divisa com o Paraguai. Pedro Juan Cabalheiro. O que faz a divisa é simplesmente avenida. Paraguai, evidentemente, é o portal. O portal é a rota do entorpecente, tanto para a maconha quanto para a cocaína. Então está tudo ligado ali. A maior apreensão no Brasil que se faz de entorpecentes, que a PRF faz e a PF faz no Mato Grosso do Sul, é o trajeto ali de Campo Grande a Pontaporã. Ali todos os dias a polícia faz grandes e grandes apreensões de entorpecentes. Outra área também que é caminho é a rota. É a rota entre Campo Grande e Corumbá, que vem da Bolívia. Também entra o entorpecente, que é a maconha, a cocaína e tudo que você pensar de drogas. Então são dois pontos, né? E também aqui é Foz do Iguaçu. Já subindo aqui o Paraná. Então são os três pontos que são visados realmente pela PF e a PRF. E olha que a polícia, a Polícia Rodoviária Federal, tem feito aí grandes apreensões de drogas. E a PRF também. Né? Só que essa droga que entra lá é a que vai abastecer aí os pequeninos traficantes, nos pequeninos centros e nos grandes centros, como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e por aí vai. Né? Porque o contingente de pessoal nessas barreiras, nessas fronteiras, são muito pequenos. Então a Polícia Rodoviária Federal e a PRF faz o que pode e o que não pode. Mas acaba passando realmente. Olha, este é o programa Medina Jazad. Eu sou jornalista Medina Jazad. Muito obrigado pela sua audiência. Araxá fica próximo à cidade de Uberaba. Segundo Araxá, não aplicou a vacina contra a Covid-19 vencida. Dá esse au-au aí, né? E houve aplicações aí da vacina na cidade de Araxá com a vacina vencida da Covid-19. Agora a Secretaria de Saúde de Araxá nega. Diz que não, isso não aconteceu. Então esse problema de vacinas nesse país, no Brasil, está totalmente ainda bagunçado, digamos assim. É pessoal que está aplicando, é pessoal que não está aplicando, é enfermeira que está fraudando, é enfermeira que não está fraudando, que trabalha dentro da lei. Então realmente... E agora está essa polêmica também, né? Vai faltar a vacina para a segunda dose. Vai faltar a vacina para a segunda dose. Vem a CPI da Covid. Vem a CPI. Vamos ver o que vai virar a CPI, né? Vamos ver o que vai acontecer nesta CPI. Está sendo criada aí, portanto, em Brasília, para várias investigações de frente em cima aí dessa Covid-19. Vamos ver o que vai acontecer aí. Vamos aguardar para ver o que acontece nessa CPI. Olha, este é o programa Medina Jazade. Eu sou jornalista Medina Jazade. Você que não fez ainda, é hora de você fazer uma visita ao site Medina Jazade. No nosso site você encontra centenas de produtos. Faz o pedido agora. E você vai receber o produto da sua casa em qualquer parte do Brasil. E lembre-se, não julgue o homem pelos seus cabelos brancos, e sim pelas suas atitudes, porque até os canalhas envelhecem. Medina Jazade, o homem, verdade. E a gente vai receber o nosso site. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto